Bom, então vamos voltando pra casa, porque vamos fazer uma entrega ali, mas a corrente da nossa moto estava muito barulhenta, né? Vamos subindo, propriedade privada, entrada proibida, deixa não valer, vamos embora, olha como molhou bem aqui, as vezes uma caminhada boa pra fazer, olha isso, chegou puro, desvia um pouco, vai, olha o caminhão da mandioca, cara.